Hoje é Dia Internacional contra a Corrupção e para marcar a data, a Controladoria-Geral da União premiou boas práticas de combate ao crime. No Dia Internacional contra a Corrupção, uma cerimônia em Brasília promovida pela Controladoria-Geral da União, a CGU, marcou a data. Houve lançamento de selo alusivo e premiação do concurso de boas práticas de gestão pública. Cinco ministérios foram premiados, entre eles o Ministério do Turismo, que criou um sistema de acompanhamento de contratos e repasses. Para o ministro do Turismo, Gastão Vieira, ainda há muito o que avançar. Mas ainda há muita coisa para fazer. Nós pretendemos, antes de deixarmos o ministério, concluirmos algumas portarias que são muito importantes, que vão disciplinar a aplicação de recursos, não mais de emendas agora, também do próprio ministério. Enfim, é preciso um avançar continuado, que o orçamento vai crescendo e a tensão tem de ser redobrada. O dia 9 de dezembro foi instituído como o Dia Internacional contra a Corrupção, em referência à data de assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003. A CGU foi criada para colocar a Convenção da ONU em prática. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj, destacou os avanços da CGU na última década. Disse que foram excluídos dos quadros da administração federal mais de 4.300 funcionários por improbidade administrativa e que cerca de 4 mil empresas estão suspensas ou impedidas de participar de licitações ou fechar contratos com o governo por estarem envolvidas em corrupção. A transparência hoje, o Brasil, é referência internacional. É o país que tem o maior site do mundo de governo nacional, divulgando diariamente todas as despesas de todos os órgãos públicos. Por isso mesmo, é convidado a dar assistência a outros países de vários continentes nessa matéria. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também participou da cerimônia, o caminho para o combate à corrupção é o trabalho conjunto entre as instituições. A gente tem uma otimização de recursos humanos, otimização de recursos materiais. Eu acho que ganha, sim, eficiência com a atuação do Ministério Público.